E aí galera, beleza? Aqui é o Tito, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um especial de 3 anos de canal e 3 milhões Bom, eu pedi pra vocês mandarem mensagens e perguntas lá no meu Twitter Então eu vou estar lendo elas no final do vídeo Antes eu vou dar uma resumidinha nesses 3 anos de canal e conversar um pouco com vocês Caraca, velho, 3 anos Eu sei que a maioria de vocês vai estar se perguntando Caraca, velho, já tem 3 anos esse canal E sim, tem 3 anos de existência E nesse 3 anos aconteceu muita coisa aqui no canal E também na minha vida, porque querendo ou não, 3 anos é tempo Nesses 3 anos o canal já teve várias fases No começo eu gravava Minecraft, Bigone, que é um joguinho de tiro de navegador E de vez em quando eu postava Warface com aquela tela com as bordas pretas Porque era o máximo de resolução que eu conseguia jogar no notebook que eu tinha E essa primeira fase do canal durou um ano Que era a época que eu tinha meu notebook e eu só conseguia postar isso Então nesse primeiro ano de existência do canal O canal chegou a 70 ou 100 inscritos Sim, eu fiquei um ano com 70 inscritos E eu sinto orgulho de falar que eu fiquei um ano com 70 inscritos Porque, cara, querendo ou não, são 70 pessoas que me assistiam E isso já era bastante pra mim Ah, eu esqueci de falar pra vocês O canal foi criado dia 18 de dezembro de 2013 Eu tinha 14 anos e eu postei meu primeiro vídeo Alguns dias depois, acho que foi dia 21 Foi um vídeo Minecraft que eu nem sabia o que eu ia falar Eu só comecei a gravar e já era Bom, depois dessa primeira fase O canal teve a época da sua segunda fase Que foi a época que eu ganhei o PC da minha mãe Então eu conseguia gravar mais jogos Gravar Warface e outros jogos como o BF4 também Com mais qualidade Porém ainda não tinha um headset muito bom E eu narrava muito mal, cara Eu sinto vergonha de assistir meus vídeos antigos Mas por sorte em mim, alguns vídeos de zoeira meu Pegaram um pouco mais de view Então o canal deu uma pequena crescidinha E aquilo lá, mano, eu fiquei caraca, velho Porque no primeiro ano o canal fechou com 70 a 100 inscritos E já era bastante No segundo ano eu fechei com 5 mil inscritos, cara Era demais Então começou esse ano de 2016 Eu tava com 5 mil inscritos Então eu continuei o ano trazendo conteúdo Que eu trazia já o ano passado Que era gameplay de Warface Trazia às vezes algumas curiosidades E de vez em quando os vídeos de zoeira Eu fui gravando esse conteúdo até junho ou julho Até o meio do ano E o canal já chegou a 6 mil inscritos Na verdade ele chegou a 6 mil Mas o YouTube tirou aquelas contas inativas E o canal voltou a 5 mil e 800 Aquela hora que aconteceu isso, mano Eu fiquei abalado Porque, cara Eu pegava tipo 70, 80 inscritos por mês Então já chegou a 80 inscritos Eu perdi 200 e pouquinho Então ia demorar mais 2 meses e meio Mais ou menos Pra mim chegar a 6k de novo Eu fiquei abalado na hora Mas aí que vem na minha cabeça Que eu tinha que mudar Que eu tinha que tentar outra coisa Algo diferente Então foi aí que eu arrisquei o React Eu já conhecia há bastante tempo O canal do Moreno e tal Então eu já conhecia o React há bastante tempo Mas foi só aí Que eu arrisquei a gravar No começo foi difícil Porque nos dois primeiros vídeos E três primeiros vídeos Eu levei muito hate Mas muito hate mesmo Porque no YouTube é assim Se você criar um canal de gameplay Já tem tipo 5 mil canais Se você criar mais um Pô, legal Bacana Você vai ter seu público Agora se você criar um canal de React novo Meu amigo Vai ter hate pra caramba Porque não pode ter canal de React novo Esse cara já vai comentar Nossa Mais canal de React novo Então no começo foi foda Mas foi aí que eu vi Quem que era amigo de verdade Porque nesse momento Que eu mudei o conteúdo Completamente do canal Eu vi quem que era inscrito mesmo E quem era amigo Porque quem era amigo Continuou apoiando E quem não era, mano Então apesar de eu passar esse hate No começo Eu fui xingado pra caramba Eu continuei Porque dava mesmo Tanto de view Tipo, comentário Porque eu gostava de interação Nunca me preocupei muito com view Interação da galera E tava faltando demais Isso no canal Por isso que eu dei essa mudada Então mesmo no começo Tendo tipo A média que tinha o Warface Que eu grava antes Eu arrisquei Eu falei Não, mano Eu vou seguir isso Porque eu acho que pode dar certo E deu certo Então faz 4, 5 meses Que eu gravo React E desse tempo pra cá O canal chegou a 37 mil inscritos Cara Eu comecei o ano com 5 mil Então fechando o ano com quase 40 É surreal demais Mas aí que vem uma lição Que eu levo pra mim Que eu também quero passar pra vocês Desista nunca, cara Nunca desista Porque pode demorar Mas uma hora acontece Pra quem merece Eu gravo vídeo há quase 3 anos E tenho quase 500 vídeos postados Hoje o canal só tá com 200 Porque quando o canal bateu 300 vídeos Eu excluí e deixei só 90 Então eu tenho quase 500 vídeos postados já Mas eu nunca desisti Mesmo o canal passando por momentos difíceis Ruins Eu tentei sempre achar um meio De continuar De tentar levar pra frente De alguma forma E até hoje agradeço Ter perdido aquelas 200 contas inscritos Porque se não fosse aquilo Eu não tinha botado na minha cabeça Que eu tinha que mudar E que eu tinha que gravar outra coisa E eu não estaria agora Gravando o react E o canal Provavelmente não estaria Com essa marca toda Com essa galera toda nova E então eu agradeço hoje Por ter perdido aqueles 200k E ficar da balada Aquela época 200 canal 200 inscritos Mas é isso galera Tentei dar uma resumida gigantesca Aqui na história do canal Tem muita coisa por fora Tem muita coisa ainda Que eu tinha que contar Mas fica difícil Pra contar em um vídeo só E eu acho que fica chato também Então eu vou deixando por aqui Eu quero que vocês Levem essa lição pra vocês Você que tá criando o canal agora Que já tem o canal há um bom tempo Cara Não desiste Pode demorar Pode não estar dando Aquela repercussão Que você queria Mas continua Cara Uma hora acontece Pra quem merece Eu sempre levo essa frase Deixo até no sobre do canal Porque eu acho que É uma frase que me resume Aí outra coisa Eu não gravo a pensando Em ganhar dinheiro Porque hoje em dia É muito canal assim É muita galera assim Que só quer vídeo De qualquer jeito De qualquer jeito Faz por amor Faz por vontade E eu sei que tem muita gente Que fala isso É meio clichê já Mas essa é a realidade Tá Bom e agora eu vou ler pra vocês As mensagens As perguntas que eu pedi Pra vocês mandarem lá no Twitter E pelo que eu vi Só tinha três perguntas Era uma pergunta Não duas perguntas E uma mensagem É pouco É pouco Mas é a primeira vez Que eu uso o Twitter Como meio de perguntas Eu não comento muito Sobre o Twitter Aqui no canal Então talvez na próxima vez Apareça mais perguntas Talvez você aí Que nem tinha conta No Twitter Cria E na próxima vez Mande Mas eu vou estar lendo agora Essas três Essas duas perguntas E uma mensagem E vou acabar o vídeo Beleza Bom galera Eu vou estar lendo rapidinho Aqui pra vocês As mensagens que vocês mandaram E eu vou deixar aparecendo Aqui na tela A mensagem Beleza A primeira mensagem Foi do meu filho Meu filho virtual O Sargento Mate Ele perguntou Qual a sua maior inspiração No YouTube Cara Hoje A minha maior inspiração Sou eu mesmo Eu tento pegar meus erros As coisas que eu estou fazendo de errado E tentar consertar E melhorar cada vez mais No começo Eu tive uma inspiração Claro Eu acho que é uma coisa óbvia Que todo mundo se inspira em alguém Mas hoje Hoje mesmo Minha inspiração Sou eu mesmo Claro Dentro do YouTube Não pra vida A outra pergunta Foi do 9games Que também está sempre comentando E uma cadeira tem um pênis E na outra tem um bolo Você tem que sentar E comer o que tem na outra Qual você escolhe Cara Eu tiraria o bolo Sentaria no pênis E eu Não Pera A terceira mensagem do Gus Parabéns pela sua formatura E pelos 3 anos de canal Manda salve S2 Salve Gus S2 também E obrigado aí E bom galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá tudo na descrição Segue o Twitter Facebook Que provavelmente O próximo vídeo Que eu fizer Respondendo algo do tipo Vai ser no Twitter Então fiquem ligados Para o próximo vídeo Tem mais perguntas Porque eles aqui Só tiveram 3 3 mensagens Então é isso Obrigado pelos 3 anos de canal Tenho que agradecer demais A vocês E ano que vem 100k Moleque Essa é a meta Plaquinha Quem sabe Não é difícil É mano Mas nós vai junto Nós vai tentando E é isso